Beleza, beleza, estamos aqui de novo no DCS World, fazendo vídeos em qualidade 4K, vídeos em qualidade 4K. Baseado no vídeo anterior, vou fazer o teste hoje, teste não, a demonstração, para ver se a qualidade do vídeo fica melhor. Vamos usar a CBU-105, a CBU-105, aquela bomba de fragmentação, ela é só lançada como uma peça só, por isso os alvos tem que estar muito próximos um do outro, por isso vamos ver o que vai dar aqui. Só mandar meu SPI para o Waypoint ali, Waypoint 2, vou mandar o SPI, o nosso TGP para lá. China Hat Longo, pressione e segura, beleza, dá mais um cutucão nele, agora o outro zoom. Eu não tive tempo de configurar os controles aqui do A10, então o sensor do terreno ali está meio lerdo, meio lerdo né, o contrário, parece que tomou Red Bull, aqui ó, qualquer movimentinho, o bichinho desloca rapidamente. Como esse era só uns vídeos curtos, eu nem configurei o meu Warthog aqui, peraí, só trocar essa lente aqui. Vamos deixar ele aqui. Beleza, vamos configurar o armamento que já está ligado aqui, AG. Vamos pegar CBU 105, essas duas, se bem que uma só acho que vai resolver o meu caso ali, mas mesmo assim vamos pegar essas duas. Inventário, CBU 105, vamos trocar o Warthog aqui para 900, vamos download. Agora essa aqui, CBU 105, 900, vamos download. Beleza, então essas duas aqui já estão preparadas, vamos olhar só o profile delas, aqui ó, 900, beleza. Uma só resolve o caso ali, os dois tanques, eles estão, dois tanques? É esse mesmo né, peraí. É, dois tanques, eles estão próximos do outro, a CBU 105 vai resolver. Só colocar o, desculpem, só colocar o SPI em cima dele ali e travar. Porque o nosso SPI aqui está travado no Waypoint. Devia ter configurado isso. Tem uma configuração aqui no painel que diminui a velocidade desse aqui. Vê se no próximo vídeo eu mostro para vocês. Beleza, SPI criado. Vamos tirar o Waypoint lá do solo. Olha lá, SPI. Beleza. Armamento, só alinhar aqui de novo. Uma das coisas mais chatas do A10 é esse aqui ó. Hehe, a velocidade. Ai, ai, ai. Mas ele foi feito para trabalhar próximo do campo de batalha né senhores. Não é igual um F18 ou um F16 que está chegando, aí você pega ele e viaja 50, 60, 100 milhas até chegar no alvo. Só acertar esse aqui. Beleza, travadinho. Só esperar a contagem aqui ó. Essas duas setinhas vão subir aqui e depois vão voltar. E aqui em cima vai aparecer a palavra manhel. Assim que ela aparecer, você libera o armamento. Não bobeia não, senão passa do espaço ali. E não adianta configurar aqui nos profiles que ela só libera uma arma de cada vez. Essa bomba aqui é terrível. Onde ela destrói tudo. E nós colocamos o orfe dele lá para 900 metros. Dá de boa. Só diminuir esse zoom aqui. Beleza, para a gente ver ali. Esperar. Aqui tem que esperar. Esse aqui é uma sequência de vídeos que eu estou refazendo do A10. Qualidade 4K. Qualidade 4K. Quem tem monitor 4K aí é só configurar o YouTube aí para visualizar em 4K. A maioria desses vídeos eu criei em Full HD ou então em 720. Nem comentário o vídeo tinha. É ruim hein. Vou passar só os vídeos principais como... Start Up, que foi o vídeo anterior. A CBU 105, acho que a próxima vai ser a CBU 97. A CBU 10 e 12 são armamentos iguais. Só troca a capacidade do armamento. A CBU 38 é 31 e a mesma coisa. Só troca a capacidade do armamento. Aí temos os Maverick. Maverick no deserto aqui é bom demais. Beleza. Aqui ó. Dá um zoom aqui. Olha o triângulo aqui ó. Ele vai subir aqui, vai lá até aqui e depois volta. Aí aparece a palavra Manhel. Assim que aparecer você libera o armamento. Prepara aí. Que o alvo vai estar... Beleza. Travadinho. Olha lá. Prepara aí. Manhel. Em cima de CBU 105. A10 Warthog. A10C Warthog. Qualidade 4K, senhores. E uma demonstração bem simples do armamento. E uma demonstração bem simples do armamento. Lá vai. Beleza. Descendo. Só diminuir esse zoom aqui. Vamos trocar essa imagem para térmica. Essa não. Essa aqui ó. Eu acho que dá para ver melhor. Qualidade 4K, senhores. Olha lá. Como eles estão próximos do outro. Vamos ver se dá para ver aqui. O sensor já está quase virando. Fim. Cadê você? Olha lá ela. Viu? Viu? Olha lá. Olha lá. Corre não cara. Vem cá. Vem cá. Ele correu. Pegou ele não. Pegou ele não. Montei de dar a volta. Montei de dar a volta. Esse aqui já era. Já pode trocar o sensor para cá. Nossa senhora. Está ruim em. Deu tempo não. Vamos voltar. Espera aí. Só acelerar aqui. CBO 105. Lançamento simples. É. Qualidade do vídeo em 4K. Ah é. Não falei onde eu estou não né. Dá para ver aqui do lado né. Estou no mapa do Golfo Pérsico. Se olha para um lado. Areia. Olha para o outro. Água salgada. Vamos ver se dá para voltar aqui. Você vira correndo fi. Não adianta correr não parceiro. Nosso oi. Olha o nosso TGP ali. Nosso. Nossa. Aqui em cima a gente vê tudo. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Saiu de novo. Saiu de novo. Ok. Travado. Quer ver se eu não morro agora. Olha lá o quadradinho em cima dele. Está travadinho senhores. Qualidade. Qualidade. 4K. DCS World. ADC. Warthog. A ideia era lançar uma bomba só né. Mas o outro. Era mais esperto. Correu. Quando ele viu o 3 pegando fogo. Pera aí. Opa. Pera aí. Eu vou ali. Agora não tem jeito não. O garoto vai morrer sim. O orfo dessa bomba aqui é de 900 pés. Precisa mais do que isso não. Manhel. Cadê você? Olha lá. Manhel. Lá vai. Bomba descendo. DCS World. É só tirar esse zoom aqui. Agora não tem jeito não parceiro. Você vai morrer. Vamos ver se a gente vê as bombas aqui. Só diminuir isso aqui. Olha o sensor virando para trás. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deu para ver aquelas aqui? Olha lá. Quando ela abriu. Olha lá. Pegou. Pegou. Ih. Morreu. Tem jeito não. Tem jeito não. CBU 105 é morte na seta. Pera aí. Deixa eu trocar essa visão aqui. Olha lá. CBU 105 não tem jeito parceiro. Só desligar o sensor ali. É isso aí pessoal. A10C Warthog. Refazendo os vídeos do A10 com qualidade 4K. Só com configurações bem simples. Nada demais. Espero que tenha gostado da qualidade aí. CBU 105. Valeu. Fui. Aguardo o próximo vídeo. Alguém está surgindo? Eu tô no Covid em dia.